Um terreno no bairro Palestina, que segundo os moradores é registrado como praça na prefeitura. É uma praça, mas na verdade é um terreno. Só traz transtornos para quem mora perto do local que está abandonado, hein? Acompanhe essa bronca aí na tela. Aqui na rua 16 de julho, no bairro Palestina, no lugar que era pra ser uma praça só tem mato. Os moradores chamaram o Balanço Geral pra ver se essa situação é resolvida. A praça que era pra servir para o convívio de pessoas, serve para acúmulo de lixo e animais. E os moradores querem uma solução para esse problema. O problema, minha filha, é esse matagal aí, nessa bela praça. É rato, é escorpião, é barata, muito mosquito. À noite é muito mosquito e a gente não aguenta mais. Diz que aqui é uma praça. Que praça é essa? Que ninguém faz nada nessa rua, de jeito nenhum. É desse jeito assim. Esse matagal acontece aí, é que ninguém nunca fez nada por aí. Quando tem, quando esse mato está baixo, é os moradores que limpam. Quando chove, a água desce toda, entra lá dentro da minha casa. Como agora essa chuva que deu, encheu a garagem, a saleta de água, aquela lama pôde dentro de casa. Porque o lixo velho, o rego que tem aí, é tapado de lixo. E vocês já procuraram alguma solução? Olha, eu moro aqui há muitos anos nessa rua. Eu moro aqui desde idade de 14 anos. Já estou com 76 anos. Eu moro aqui nessa mesma casa. Nunca foi feito nada, 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 nada. Eu fui na prefeitura e me falaram que no mapa aqui é uma praça. Agora, uma praça de quê? Do rato, de mosquito, barata, cavalo que vem comer aí. Isso é uma praça. Nós moramos aqui no meio de uma praça de mato. Se fosse na Zona Sul, isso aqui estava lindo, estava uma maravilha. Aqueles senhores que podem, que têm dinheiro assentado, gozando da praça. Nós que somos pobrezinhas, mas de rica, a pobreza só financeira. Mas no coração é rico para todos nós que moramos aqui, que merecemos essa praça. Os moradores sonham com um dia em que isso se torne de fato uma praça. Samara Fagundes para o Balanço Geral. Pois é, eu quero saber qual foi a cigana que enganou que aí é uma praça. Qual foi a cigana que falou que nessas imagens aí isso consta uma praça. Se isso acontece no registro da prefeitura, precisa ser checado. O que eu estou vendo aí é um matagal, é um abandono, é um terreno baldio. A própria população é quem está mandando fazer a limpeza. Solta os cachorros para essa situação porque a pitbull fica indignada. E não é pra menos. Foi como Dona Maria falou, se fosse na Zona Sul, estava tudo parará, ajeitadinho, tudo lindinho. Mas aí não. Para o povão, deixa de qualquer jeito. Nós entramos em contato com a Insurbe, que informou que vai encaminhar técnicos até o local para verificar o que está acontecendo, para observar esse problema. Se o terreno for privado, se for particular, a Insurbe vai passar o caso para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que as medidas sejam adotadas e que o proprietário seja notificado. O que me interessa é a situação resolvida. Se tem dono, se não tem, se o dono é o gestor, se o dono é o governo municipal, que resolva.